E aí Vamos time Matei todo mundo Matei todo mundo Mãe Eu quero um bloco de youtube Você acabou Puxa Que? Ah mãe fecha a porta bora olha a pedra tomei uma pedrada aqui vei oh eu vou envolvendo a minha cabeça agora vei foi mal quebra a na vez ah na vez isso ai 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 doeu 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 não vale não vale não vale vou puxar minha mãe que isso cara sai de mim ai mata eles vei o cara miura virando que você falou o cara ta meia hora mirando no cara com 42 de vida e não mata o cara te culpou eu sei achei não muito brava de calma bora abaixão humm 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 meu deus meu deus treluia humm humm bora abaixão pega alguém peguei 3 aqui já meu fi tb show demet ta ligado né ta suave ta beleza nossa eu sou ruim com essa ult aqui o cara bota pra cá bachão 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 o robôzinho bachão matei o ah não cara como você é capaz de se ofender humm humm cara vamos bater esse cara pra andar ai por favor tem que ter bachão de match ou não quer ver agora não ai tomei tomei quero ver já matei uma ali ó já matei uma ali então vini quê 4k ah é seguido eu vi eu vi boa boa achei agora você ganhando aqui finalmente aaaah o cara com um aqui o aqui a paninha também é a nossa puta uuuh uuuh ai o cara tão em cima de ripper tipo a ganhar tb show demet nessa vini se a gente quiser roubar a minha tb show demet se você não quiser fazer nenhuma jogada pra ficar tudo bem socorro gente me ajuda ai que vai me ajudar A amizade linda é aquela que você pode contar Na alegria, na tristeza não importa Do seu lado ela vai estar Amigo Vou começar a só dar turno nos caras, e vocês matam, e aqui vem pra mim Precisa vir comprar um robô agora Ai, ó, o rippo é meio ruim, véi Na hora que eu lutar VAMO, TIMI Cês são muito bons Socorro, TIMI MATEI TODO MUNDO! MATEI TODO MUNDO! MADEI TODO MUNDO! MADEI TODO MUNDO! Ah não, vem! Mãe, meu Deus, você nem está mais que a gente no saco Ah, meu Deus Não, o último lance, hein Vai, vai! Mata base, olha, mata base Tô com o lado sem, mano, não tô litrando Nossa, que jogadaça Ué! Tchau.